Olá, tudo bem? Você está na TV Êxito. Superdica de hoje, Mateus 7, 8. Não existe outra ajuda que não seja autoajuda. É comum assistir algumas cenas interessantes dentro de nossa sociedade, como jogadores de futebol orando, sinalizando ou louvando Deus para ganhar a partida. E o adversário faz o mesmo, como se Deus estivesse ali na arquibancada decidindo qual time irá escolher para ser o vencedor. Invocar a proteção divina ficou tão comum em diversas atividades que o céu teria trabalho dobrado se atendesse a todos e tão diversos pedidos. Tal comportamento tem criado nas pessoas uma certa transferência de responsabilidade das funções que elas mesmas precisam desenvolver e praticar. Ficou tão simples pedir que muita gente pede até o que não deveria pedir. Aliás, eis aí outro ponto. Será mesmo que todos os pedidos têm valia e deveriam ser feitos? Você pode precisar de um remédio, mas deve tomá-lo por si. Caso não o faça, estará prejudicando sua saúde. Muita gente não o faz e culpa o remédio. Não existe outra ajuda que não seja a autoajuda. Nós devemos fazer uso das qualidades que temos para poder auxiliar na solução de nossas adversidades e não transferir tudo para Deus. Nossos pedidos não devem ser pela solução, mas pela coragem, pelo discernimento, pela justiça, pela retidão e pela justiça nas nossas escolhas e decisões. Por encontrar pessoas sinceras que possam nos auxiliar e pelo amparo das mãos do Senhor durante o caminho. Jesus disse, porque aquele que pede recebe e o que busca encontra e ao que bate abrir-lhe-á as portas. Muitos pedidos não são ouvidos pelo simples fato de não serem pedidos, serem desejos, desejos do ego. Este que é a ilusão que nos mantém fora da realidade divina e do alcance das mãos de Deus. Não se deve pedir ao Senhor coisas que o Senhor quer que realizemos por nossas próprias mãos. Não se deve esperar do céu coisas que só podem acontecer na terra. Peça ao céu o que é do céu e conquiste na terra o que é da terra. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa TV Éxito. Tchau. 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 Obrigado.